Música Vamos falar agora das imunidades parlamentares. Vamos começar nosso estudo pela finalidade das imunidades parlamentares. O que são as imunidades parlamentares, queridos? Ora, as imunidades parlamentares, elas visam a garantir a independência do poder legislativo frente aos outros poderes e à sociedade. Então, se aparecer na prova objetiva lá, de delegado da Polícia Civil do Paraná, qual é a finalidade das imunidades parlamentares? Está aprendendo agora, garantir a independência do poder legislativo frente aos outros poderes e frente à sociedade. Perfeito? Ótimo. E agora, queridos, vem cá. Quais são as principais imunidades parlamentares? Ora, as principais imunidades parlamentares são a imunidade material e a imunidade formal. Bernardo, tem outras imunidades? Tem, mas as principais são a material e a formal. Vamos começar o nosso estudo falando da imunidade material aqui. Eu já separei para vocês o artigo 53, caput da Constituição. E aí, qual é o conceito dessa imunidade material, também chamada por alguns de substancial? Material ou substancial, né? Vem de matéria, vem de substância, está no mesmo, né? Ora, a imunidade material é aquela que determina que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos. Vou colocar aqui, ó, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos. Essa é a lógica da imunidade material, né? E está aí no caput do artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Muito bem, essa imunidade material ou substancial, né? Essa é a inviolabilidade civil e penal que os parlamentares vão ter para garantir a independência deles, né? Frente aos outros poderes e frente à sociedade. Para permitir que eles sejam combativos, que eles possam meter o dedo na ferida, que eles possam ir para o pau, sem ter risco de serem aí sancionados penalmente ou mesmo civilmente. Muito bacana, né? Ótimo! E aí como é que fica isso? Ora, o exemplo bacana aqui é o seguinte. Você tem que pensar, né? E tem que trabalhar à luz de uma perspectiva razoável do que significa a imunidade material. Então, a lógica aqui é a seguinte. Presta atenção. A norma constitucional. Qual norma constitucional? Do 53 caput da constituição aqui, ó. Afasta a incidência da norma penal ou da norma civil. Essa que é a lógica. Perfeito? Então você tem que pensar sempre assim. E aí, por exemplo, um deputado federal vai lá e imputa falsamente um fato definido como crime ou gay. O que é isso? Calúnia. Artigo 138, Código Penal. E imputa falsamente um fato definido como crime ou gay. Só que a imunidade material, né? Do artigo 53 caput, afasta a incidência da norma penal. Para a norma do artigo 53 caput, afasta a incidência da norma penal, do 138 Código Penal. Ou mesmo norma de direito civil, em termos de responsabilização civil, questão aí de dano material ou moral. Enfim, demonstrada a imunidade material, não há que se falar na incidência da norma de direito penal ou aqui de direito civil. Perfeito? Entendendo o que é essa inviolabilidade? Posso ficar satisfeito? Posso ficar tranquilo aqui com vocês na prova? Fiquei, hein? Ótimo. Bom, agora quais são as principais características da imunidade material? Ora, são três características as principais. A primeira é que as opiniões e palavras devem guardar relação com o mandato. Ah, as opiniões e palavras devem guardar relação com o mandato. Ou seja, não é qualquer coisa que o parlamentar fala que ele tem imunidade, não. A regra é que as opiniões ou palavras devem guardar relação com o mandato. Ou seja, deve haver aquele famoso nexo de causalidade entre o proferimento e o mandato. Senão, queridos, não tem imunidade material. Essa é a regra. Tá bom? O Supremo Tribunal Federal, de 2007 para cá, pela sua primeira turma, até andou dizendo que se a ofensa foi enrogada em plenário, a imunidade material seria absoluta. Não necessitaríamos guardar relação com o mandato. O parlamentar aí não precisaria guardar relação com o mandato. Tá, mas foram algumas decisões esparsas da primeira turma. A primeira turma já foi, já voltou algumas vezes. Lá no meu livro eu coloco as decisões. Mas a regra para a prova aqui, nossa, a não ser que diga a prova do Paraná. A primeira turma do STF em decisões esparsas, não consolidadas, de 2007 para cá, disse que o parlamentar em plenário, no seu proferimento, não precisa guardar relação com o mandato para ter imunidade material. Ou seja, uma imunidade material absoluta. A não ser que a prova diga isso, tá? E é muito difícil ela dizer isso, perfeito? O certo, na hora da prova, é prova objetiva lá, está lá o bonitinho, o correto é as opiniões e palavras devem guardar relação com o mandato. O proferimento deve ser em função do mandato. Ou seja, vamos lidar aqui com a regra, né? Caiu na regra, que é o tradicional nas provas, tá? A não ser que faça menção expressa a esses julgamentos esparsos, né? Que eu citei aqui, mas a regra é guardar relação com o mandato. Perfeito? E tem que ser mesmo, né, gente? Vamos falar a verdade, ou seja, o famoso nexo de causalidade, vocês gostam muito de estudar aí no direito penal, no direito civil, né? Cada um com suas diferenças, no direito administrativo. Então aqui também tem, ou seja, há sim a necessidade de um mínimo de nexo de causalidade entre o proferimento e o mandato para o indivíduo ter imunidade. Essa é a regra, tá? Muito bem. O Supremo tem algumas decisões esparsas de 2007 para cá, dizendo que o parlamentar, em plenário, não precisa guardar relação com o mandato, mas são decisões esparsas. Para cair numa prova objetiva, tem que estar citado lá. Perfeito? Se não tiver citado, usa a regra. Proferimento de parlamentar, para ele ter imunidade material, tem que guardar relação com o mandato. Tá aqui, ó, é a primeira característica. Muito bem. Ótimo. Tranquilo então? Bernardo, mas vem cá, como é que fica aí essa ideia de relação com o mandato? Tem como você dar exemplo? Tem. Vamos supor que o deputado federal está dando uma entrevista sobre um projeto de lei de licitações que está tramitando no Congresso Nacional, para substituir a 8666. E todo mundo sabe, você aí não é bobo, né? Sabe o que é licitações no Brasil. A roubalheira que é, em campo de futebol, estrada, merenda escolar, material hospitalar, e ponte, e por aí vai, né? E aí ele está dando entrevista, criticando o projeto de lei. Olha, deputado, né? Enfim, o projeto de lei tramitando. No meio da entrevista ele diz, e o presidente da república é um ladrão. Caraca, Bernardo, e aí? O que é o marco na prova do Paraná? Gente, vem cá. Olha o contexto. Olha o proferimento. Ele está falando de licitações. Ele tem ou não tem imunidade material? Ou ele praticou o crime de injúria? Chamar o presidente de ladrão? É, uma tributo que ofende a honra subjetiva, né? Objetiva, enfim, não vou entrar na questão penal aqui. Seria o crime aí de injúria. E aí, queridos? Atenção. Não interessa contra quem ele está dando o proferimento. Pode ser contra o Papa, Francisco. Não interessa aqui a gravidade do proferimento. Interessa se guarda ou não relação com o mandato. Nesse caso, guarda relação com o mandato? Claro que guarda, gente. Ele está dando uma entrevista sobre licitações, pelo amor de Deus. Então ele pode chamar o presidente ladrão, pode chamar você, pode chamar eu. Pode chamar um empreiteiro, pode chamar outro parlamentar. Olha o contexto, um contexto de licitações. Você sabe o que é licitação, pô. No Brasil é uma sacanagem mesmo. Não é só no Brasil não, mas no Brasil é. Então ele tem imunidade material. Mesmo se chamando o presidente ladrão, ele não vai praticar o crime de injúria aqui. Perfeito? Agora, se no meio dessa entrevista, ele diz assim, e o presidente da república, que eu disse há pouco tempo aqui, há minutos atrás, que é ladrão, não é só ladrão não. Ele é corno também, porque a mulher dele está praticando a construção carnal com o personal trainer dela no Palácio de Alvorada. Opa! O que tem a ver com o mandato dele, deputado federal? Com a questão de licitações que ele está discutindo, sobre um projeto de lei de licitações. O presidente da república ser corno ou não? Aqui, não tem nada a ver com o mandato. Não há anexo causalidade algum entre esse proferimento, presidente da república corno, e o mandato. Então ele não tem imunidade material para chamar o presidente da república de corno. Está vendo? Dá para você acertar na prova, é só você ter o mínimo de razoabilidade, e eu tenho certeza que você tem, e aí você não vai errar. Perfeito? Está? Existindo o nexo causalidade com o mandato, ele tem imunidade. Não existindo, não tem imunidade. Essa é a regra. Muito bem. Segunda questão importante aqui. Essa imunidade material, ela independe do recinto de proferimento. Então aqui, ela independe do recinto de proferimento. Do recinto. Então o parlamentar, ele pode dizer em qualquer lugar dentro do parlamento, fora do parlamento, na revista Veja, na revista, no jornal Globo, no jornal Fora de São Paulo, na Rede Globo, na Disney, não interessa. Ele vai ter imunidade material desde que o proferimento guarde relação com o mandato. Ele é inviolável civil e penalmente. Entenderam isso? Que ela independe do logradouro de proferimento, independe do recinto e do logradouro, portanto, de proferimento. Ótimo. Porém, aqui, ó, isso é importante a gente colocar, porém, aqui, ó, vou para a tela aqui de novo, tá? Nós temos que pensar que existe uma exceção. Existe um parlamentar que vai ter, sim, uma dependência do logradouro de proferimento, local de proferimento. Vamos lá? Vamos aprender isso agora? Ora, quem tem imunidade material? Deputado federal, senador, deputado estadual, deputado distrital, e vou colocar aqui, ó, o vereador. Qual que é a diferença do vereador para o deputado federal, senador, deputado estadual ou deputado distrital? A diferença é que o deputado federal, senador, deputado estadual e deputado distrital, distrital é do DF, tá, gente? Do Distrito Federal. Eles aqui, ó, podem falar em qualquer lugar que eles vão ter imunidade material desde que guarde relação com o mandato. Já o vereador, tem uma exceção aqui para ele. O vereador depende do logradouro, do recinto e proferimento. Por quê? Porque o vereador, ele tem imunidade material? Tem. Mas só na circunscrição do município. Só na circunscrição do município. Tá? Só na circunscrição do município. Eu estava anotando enquanto vocês estavam olhando para mim, né? Aqui, ó, eu anotei aqui, ó, só na circunscrição do município. Perfeito? Tranquilo? Gente, então vamos combinar uma coisa? Imunidade material. Quem tem? Deputado federal, senador, deputado estadual, deputado distrital e o vereador. Mas o vereador é uma exceção aqui, porque a do vereador é só na circunscrição do município. Tá? Isso caiu na prova de Minas Gerais, na última prova do delegado em Minas. Caiu na prova do Rio de Janeiro. Caiu já na prova de São Paulo. Pode muito bem cair na do Paraná. Então fique esperto. Então se o vereador estiver em outro município, mesmo que o proferimento dele guarde relação com o mandato, seja em função do mandato, ele não terá imunidade material. Porque ele só tem essa imunidade na circunscrição do município. Diferente do deputado federal, senador, deputado estadual e distrital. Que tem em qualquer lugar que ele estiver aí no Brasil ou no mundo. Perfeito? Tá? O deputado estadual e o distrital até tinham uma súmula do STF dizendo que a imunidade deles era na circunscrição do Estado. Mas isso foi superado pela Constituição de 88. A Constituição de 88 só criou limite territorial, tá? Geográfico para o vereador. Então é só ele que fica limitado em termos espaciais, territoriais, pela circunscrição do município para ter imunidade material. Muito bem. E por último, a imunidade material, ela tem uma eficácia temporal absoluta. O que é a eficácia temporal absoluta? Ora, significa, gente, o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui o mandato. Mandato. Tá? De quatro anos. De um deputado. Então aqui, ó. dentro do mandato de quatro anos, ele tem imunidade. Não tem? Bonitinho. Mas aqui, ó. Quando acaba o mandato, fim do mandato, ele deixa de ser parlamentar, ele não tem mais imunidade. Mais. Vou colocar o mais aqui. Imunidade. Tudo bem que ele não tem mais imunidade? Acabou o mandato? Não tem mais. Eu coloquei o mais. Imunidade. Aqui, ó. Pingo no I. Não tem mais imunidade. E aí? E aí, gente, o seguinte, que ele vai conservar, que ele vai conservar, para sempre, a imunidade que ele teve no mandato, mesmo fora do mandato. Então, após o fim do mandato, veja bem, após o fim do mandato, em que ele não tem mais imunidade. Ele não está mais no mandato, não tem mais imunidade. Ele vai conservar, para sempre, a imunidade que ele teve no mandato. Ele vai conservar, para sempre, a imunidade que ele teve no mandato. Está certo aí? Ele vai conservar, para sempre, a imunidade que ele teve no mandato. Perfeito? Então, tudo que ele disse aqui, Ele vai conservar para sempre Mesmo ele não tendo mais imunidade Mesmo o mandato tendo acabado Perfeito? Gente, se não fosse assim Essa imunidade seria uma palhaçada Uma panaceia Por quê? Porque eu ia dizer o seguinte Ah, Bernardo Ele meteu o pau não sei aqui No terceiro ano do mandato Eu ia dizer, ah, beleza Espera acabar o mandato desse sem vergonha Desse safado Desse cretino, que eu vou processar ele Porque acabando o mandato, ele não vai ter Mais imunidade Não tendo mais imunidade, eu processo ele Gente, acabou o mandato Ele não foi reeleito, não concorreu de novo Enfim, ele não tem mais imunidade Só que ele vai conservar para sempre A imunidade que ele teve no mandato Senão, seria Essa imunidade material de mentirinha Por quê? Porque acabado o mandato, ele ia ficar Sem imunidade e poderia ser processado Pelo que ele disse no mandato Nenhum deputado, nenhum senador Ia ser combativo Nenhum deles ia meter o dedo na ferida Eles iam pensar, eu vou falar Para depois eu não ser reeleito Ou não concorrer mais Ficar sem imunidade E ser processado pelo que eu disse no mandato Não, eu vou ficar caladinho aqui Vou passar meu mandato inteiro De bico fechado Não vou me arriscar em nada Por isso que não pode ser assim, né gente Então, mesmo após o fim do mandato Em que ele não tem, aqui ó Não tem mais imunidade Ele vai conservar para sempre A imunidade que ele teve no mandato Tá? Famosa Imunidade material aí Como eficácia temporal Absoluta, né? Tudo que ele disse no mandato Está resguardado para sempre Mesmo após o final do mandato Ótimo Vamos falar agora da imunidade Formal Vamos falar da imunidade formal Em relação à Prisão E a imunidade formal Em relação ao processo Tá? Começando pela imunidade formal Em relação à prisão O que ela determina? Vamos lá Abra aí o artigo 53 Parágrafo 2º da Constituição Ora, ela determina Imunidade formal Em relação à prisão Artigo 53 Parágrafo 2º Abre aí Ela determina o que? Vamos lá É aquela que determina Que os deputados e senadores Desde a expedição do diploma Não poderão ser presos Tá? Artigo 53 Parágrafo 2º da Constituição Os deputados e senadores Desde a expedição do diploma Não poderão ser presos Tomem cuidado aqui Na hora da prova Porque não é desde a posse Não é desde a posse A posse ocorre lá em fevereiro Para deputados e senadores Em fevereiro Primeiro de fevereiro Diferente do presidente da república Que é primeiro de janeiro Tá? Para eles é primeiro de fevereiro Então Não é desde a posse Em fevereiro É desde a expedição do diploma Pela justiça eleitoral Pegou o diploma Dado pela justiça eleitoral Não pode mais ser preso Perfeito? O diploma, né É um vínculo jurídico Que indica que ocorreu uma eleição Uma eleição foi válida Alcançou os votos suficientes Para o cargo E recebeu o diploma Da justiça eleitoral Então ele não pode mais ser preso Perfeito? Então não é desde a posse não Não vai me errar isso É desde a expedição do diploma Tranquilo? Ótimo E aí é qualquer tipo de prisão Prisão penal Processual penal Ou seja Ele não pode ser preso Muito bem Show Agora Porém Existem duas exceções Existem duas exceções Em que ele pode ser preso Quais são as exceções? Ora A primeira exceção Está aqui, ó Inclusive, né Está na Constituição Está lá no artigo Aqui, ó Cinquenta E três Parágrafo segundo Da Constituição Qual é essa exceção? Ora Reza na Constituição Que os deputados e senadores Desde a expedição do diploma Não poderão ser presos Porém A própria Constituição Traz uma exceção Ela diz Exceto No caso de uma prisão Em flagrante De crime não afiançado Nesse caso Tá Eles podem ser presos Portanto A prisão em flagrante De crime não afiançado Né E Tem que lembrar Que os crimes Absolutamente não afiançados Estão lá no artigo Trezentos e vinte e três Do Código de Processo Penal Não é isso? Sempre vou lembrar, né E aí Ele pode então ser preso Então é excepcionalmente aí No caso de uma prisão em flagrante De crime não afiançado E nesse caso A própria Constituição Também diz Que os autos Da prisão em flagrante Que serão lavrados, né Devem ser enviados Em vinte e quatro horas A casa Para a casa Decidir Se ele vai permanecer Ou não preso Qual que é o quórum Para ele não permanecer preso Para ele sair da grade Maioria absoluta De parlamentares Em votação aberta Ou secreta Em votação aberta Não é secreta não Pelo amor de Deus Tá Então a maioria absoluta Dos membros da casa Em votação aberta Pode tirar ele da grade Perfeito Então Ele pode ser preso sim Mas os autos Da prisão em flagrante Estão sendo encaminhados A casa Para que a casa Decida se ele vai permanecer Ou não preso Quórum para ele não permanecer preso Maioria absoluta Em votação aberta Então Na câmara Precide de Duzentos e cinquenta E sete Votos Para ele sair da grade Se for um deputado Ah Bernardo Se for um senador Preso em flagrante De crime afiançável Aí os autos De prisão em flagrante Vão ser encaminhados Ao senado Tá E vai precisar De quarenta e um senadores Votando Para ele não Permanecer preso Para ele sair da grade Aí ó A maioria absoluta Votando para ele sair da grade Quarenta e um Pelo menos os senadores Vão ter que votar para ele Sair Aí da prisão Perfeito Então o quórum Para ele sair da prisão É a maioria absoluta Em votação Aberta Muito bem Então a Constituição Traz Uma Exceção Expressa lá A maioria absoluta De membros da casa Votando para ele sair da prisão Ele vai sair Em votação Aberta Muito bem Agora Detalhe Existe uma outra Exceção Além da prevista Na Constituição Ué Bernardo Mas essa outra exceção Está prevista na Constituição Também? Não Na Constituição É só A casa Decidir se ele vai permanecer Ou não preso No caso Uma prisão em flagrante Que não é fiançado Quórum A maioria absoluta Em votação aberta Ué Bernardo Então essa outra exceção Está em que lugar? Ela está no entendimento Vou colocar aqui Do STF Aqui Uma exceção Que está no entendimento Do STF Então é uma exceção Jurisprudencial Essa aí Não está Aqui Na Constituição Aqui ó No artigo 53 Parágrafo 2 Você não vai encontrar Essa exceção Está no entendimento Do STF Aqui ó E um precedente Bacana É a ação penal 396 Caso Natan Donadon Ação penal 396 Como é que é Essa segunda exceção Bernardo? Ora Segundo o STF Nós temos esse precedente Da ação penal 396 O parlamentar Também pode Ficar preso No caso De uma condenação Criminal Transitada em julgado Ah Vou até marcar aqui No caso De uma condenação Criminal Transitada em julgado Ele também Pode Ficar Preso Ele também Pode ir Para grade Gente E tem muito sentido Esse entendimento Do STF Não está expresso Na Constituição Isso Mas é o entendimento Do STF Que está de acordo Com o Código Processo Penal Enfim É uma leitura Constitucional Interessante Do STF O STF Está dizendo Vou criar mais uma exceção Embora não seja prevista Na Constituição Qual? Poxa vida Condenação Criminal Transitada em julgado Sentença penal Condenatória Transitada em julgado O cara tem que ficar preso Mesmo sendo parlamentar Foi o caso Do Natan Donadon Natan Donadon Desviou 8 milhões de reais Da Assembleia Legislativa De Rondônia Quando era parlamentar Em Rondônia Depois ele virou Deputado Federal E aí Ele foi condenado A 13 anos E 4 meses De reclusão Ora Quando transitou Em julgado Em 2013 A decisão do STF Foi de 2010 Demorou 2 anos e meio Para transitar em julgado Embargos 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 Você sabe como é que era E aí em 2013 Transitado em julgado Ele era deputado federal Na época Ele vai para a grade Condenação criminal Transitado em julgado Tá? Então é uma exceção também Em que ele pode Ficar preso Muito bem Então vista as duas exceções Agora Vamos fazer Observações importantes A primeira observação Que eu quero fazer É sobre essa DI aqui A DI 5526 Julgada em Outubro de 2017 Em Outubro de 2017 Um dia antes do dia da criança Dia 11 de outubro Que caso é esse da DI 5526? Ora O Supremo Tribunal Federal Decidiu nesse caso Duas coisas Primeiro Pode O Supremo Tribunal Federal Tomar medidas cautelares Diversas da prisão Contra parlamentar? Bernardo Que medidas cautelares? Aquelas que vocês estudam Lá no processo penal Com Belo As do 319 Do código de processo penal Tá? Obrigação De permanecer em casa À noite Use de tornezeleira eletrônica Impedimento de conversar Com os outros Investigados no caso Afastamento do cargo Do mandato eletivo Tá? Impedimento de sair do país Recolhimento de passaporte Enfim São várias medidas cautelares Diversas da prisão Do 319 Do código de processo penal Você que é Candidato forte Aí pro concurso Delegado Do Paraná Conhece as medidas cautelares Diversas da prisão O Supremo Tribunal Federal Enfrentou na DI 5526 Em outubro de 2017 Essa primeira questão Pode ou não O Supremo Tribunal Federal Tomar medidas cautelares Diversas da prisão Contra parlamentares? Resposta Da primeira questão Que eu tô colocando Sim O Supremo Tribunal Federal Pode tomar Medidas cautelares Diversas da prisão Contra parlamentares As do 319 Do código de processo penal Tranquilo essa primeira pergunta E a primeira resposta dela E a resposta dela Desculpe Perfeito O Supremo pode tomar Medidas cautelares Diversas da prisão Contra parlamentares? Ótimo Agora Segunda questão Que o Supremo também Enfrentou e decidiu Segunda questão Porém Se a medida cautelar Diversas da prisão Impedir De forma direta Ou indireta O exercício Do mandato Se a medida cautelar Diversas da prisão Impedir De forma direta Ou indireta O exercício Do mandato Pode ser aplicado Por analogia O 53 Parágrafo 2 Da imunidade formal Em relação à prisão Nós acabamos De estudar aqui Ele pode ser aplicado Por analogia Ou seja O 53 Parágrafo 2 Da imunidade formal Em relação à prisão E aí Bernardo E nesse caso A casa Vai se reunir Sim Para decidir Se a medida cautelar Vai permanecer ou não E a casa pode Rejeitar a medida cautelar Pode Afastar A medida cautelar Perfeito Pode derrubar A medida cautelar Por maioria absoluta Em votação aberta Ora Quando o parlamentar É preso em flagrante De crime inafiançável Os autos A prisão em flagrante Não vão para casa Para a casa Decidir Se ele vai permanecer Ou não preso Então Se for tomada Contra ele Parlamentar Medida cautelar Diversa prisão Que impedir De forma direta Ou indireta O exercício do mandato Tem que ter isso na prova Que venha impedir Que impeça De forma direta Ou indireta O exercício do mandato A casa pode se reunir Para decidir Se a medida cautelar Vai permanecer ou não Tá Então Aplica-se Por analogia O 53 Parágrafo 2 Da imunidade formal Em relação à prisão Para Medida cautelar Diversa da prisão Do 319 do CPP Perfeito isso? Fácil Ah Bernardo Mas como é que eu vou saber Se a medida cautelar Diversa da prisão Impede De forma direta Ou indireta O exercício do mandato Como? Abre lá o 319 Abre o 319 Inciso 6 Que vai estar lá Medida cautelar Diversa da prisão Afastamento do cargo Ou mandato eletivo É o 319 Inciso 6 Ou seja O Supremo está dizendo Que se for aplicado 319 Inciso 6 Do Código de Processo Penal E afastar o indivíduo Do mandato Afastar o parlamentar Do mandato A casa pode decidir Se a medida cautelar Vai continuar ou não Se ela vai permanecer ou não E gole decide Se a prisão Vai permanecer ou não Perfeito? Do 53 Parágrafo 2 Ótimo Vamos ver Aqui ó O STF Pode impor A deputado federal Ou senador Com a esquerda As medidas cautelares Previstas no 319 Do CPP No entanto No entanto Como já dito Se a medida imposta Impedir de forma direta Ou indireta Que esse deputado Ou senador Exerça o mandato Então nesse caso A Câmara do Senado Poderá rejeitar Derrubar a medida cautelar Que havia sido determinada Pelo judiciário Tá aí ó Informativo 800 e Informativo 881 Do Supremo Tribunal Federal E por último Uma última questão importante O Supremo enfrentou Agora em 2019 Ano passado E pode cair na prova do Paraná Sob imunidade formal Em relação à prisão É uma questão Que o Supremo Já tinha enfrentado Nos anos 2000 Há muito tempo atrás E voltou a enfrentar agora Devido ao caso Do Pisciani No Rio de Janeiro Deputado Estadual E também casos No Rio Grande do Norte No Mato Grosso Qual seja A questão é a seguinte Olha que bacana Deputado Estadual E deputado Distrital É dotado de imunidade formal Em relação à prisão Isso que nós aprendemos aqui Para o deputado federal E para o senador Né Que desde Desse edição Diploma Não pode ser preso É certo Prisão É flagrante Crime de afiançado E a casa Vai decidir se ele vai Continuar ou não preso Perfeito Isso se aplica Para o parlamentar Estadual Ou distrital Do DF Ora o Supremo decidiu Aqui ó Na ADI 5823 5824 Tá E 5825 Rio Grande do Norte Rio de Janeiro E Mato Grosso Em 2019 Informativo 979 Que se Que essa imunidade Formal Em relação À prisão Que existe aqui Para os parlamentares No âmbito federal Deputados federais E senadores Ela é estendida Sim Para deputado estadual E deputado distrital Tá Então tudo Que nós falamos aqui Para o deputado federal E para o senador Vale para o deputado estadual E para o deputado distrital Eles também não podem ser presos A exceção É flagrante Crime de afiançável Tá Claro Tem a exceção lá Do entendimento do STF Também Que vai se aplicar a eles Né A medida cautelar Diversa da prisão Mesma coisa Se aplica ao deputado federal E ao senador Também se aplica ao deputado estadual E ao distrital Tá Esse entendimento aqui De outubro de 2017 Enfim Tudo que eu ensinei Para o deputado federal E para o senador Se aplica ao deputado estadual E ao deputado distrital A DI 5823 5824 5825 De 2019 Perfeito O fundamento aqui Deixa eu colocar aqui na tela Para vocês É o artigo 27 Da constituição E o artigo 32 Da constituição Que vão Tornar Extensíveis Ao Deputado Estadual E ao Deputado distrital A imunidade formal Em relação à prisão Que nós estudamos Para o deputado federal E para o senador Então é aplicar tudo igual aqui Para eles Deputado estadual E o deputado distrital Ok? Ótimo Queridos Daqui a pouquinho Nós vamos voltar Para o estudo Da imunidade informal Em relação ao processo Também muito importante Ah Detalhe E essa Decisão De 2019 De Estender a imunidade Formal Em relação à prisão A deputado estadual E a deputado distrital Também vai servir Para a imunidade formal Em relação ao processo Que vai ser a próxima Que eu vou estudar no próximo bloco Tá? Já vou adiantar Que agora Também aplica Deputado estadual E distrital Imunidade formal Em relação ao processo Todas as imunidades formais Em relação à prisão E ao processo Se aplica O deputado estadual E o deputado distrital Pessoal, vamos lá agora Falar da imunidade formal Em relação ao processo Tá? Que é muito bacana também E cai demais em prova Né? Vamos lá? Primeira coisa importante Vamos localizar Ela se encontra aí No artigo 53 Parágrafo 3º da Constituição Tá? E aí Vou dar aqui o conceito Olha aqui o conceito bacana Vou colocar aqui ó O que é a imunidade Formal em relação ao processo Ora É A possibilidade De sustação Entre parênteses Suspensão Fecha parênteses De Ação penal Contra deputado Ou senador Por crime praticado Após a diplomação Então é a possibilidade De sustação temporária Tá? Até o final do mandato Portanto Uma suspensão Fecha parênteses aí Da ação penal Contra deputado Ou senador Por crime Praticado Após a diplomação Tem que ser praticado aí Após a diplomação Então existe a possibilidade De suspender A ação penal Até o final do mandato Perfeito? É uma sustação aqui Da ação penal Até o final do mandato Por crime Por crime que ele praticou Após a diplomação Isso está no 53 Parágrafo 3 Daqui a pouquinho Eu vou colocar na tela Para vocês Perfeito? Agora Tem um detalhe bacana Aqui Que eu quero trazer Que é Uma divisão Bacana Sobre O estudo Da imunidade formal Em relação Ao processo Porque de 88 A 2001 Ela não era isso Que eu acabei de Definir agora não E de 2001 Para frente Nós estamos em 2020 Ela se tornou Essa possibilidade De sustação Da ação penal É importante Nós localizarmos O que que ela era Querido Sabe o que que ela era? Ela era bem mais pesada Bem mais forte do que é hoje Até 2001 De 88 A 2001 Por 13 anos Vamos lá Vamos anotar isso aqui Ora De 88 A 2001 Havia necessidade De autorização Da casa Para o STF Iniciar Ação penal A P aqui Contra parlamentar Havia necessidade De autorização Da casa Para o STF Iniciar a ação penal Contra parlamentar Ou seja Olha como é que a imunidade Forma em relação ao processo Era forte O STF O STF só podia Iniciar uma ação penal Contra o parlamentar Receber denúncia Ou queixa de crime Iniciar a ação penal Se a casa autorizasse Isso foi de 88 A 2001 Como Foi percebido Foi observado Uma puta impunidade Porque a casa Simplesmente não autorizava Ou nem votava A autorização E aí o STF Ficava lá Sem poder Receber denúncia Queixa de crime Para iniciar a ação penal Contra parlamentar Havia um forte corporativismo Da Câmara e do Senado E aí O que aconteceu? Em 2001 Em dezembro Veio o que? Vou colocar aqui na tela Veio a emenda Constitucional Aqui ó 35 E acabou Com Essa necessidade De autorização Da casa Para o STF Iniciar a ação penal Contra parlamentar Aqui ó Isso não Tem mais Perfeito? Agora aqui ó De 2001 De dezembro de 2001 Para cá A ação penal Pode ser Iniciada Contra parlamentar A denúncia Ou queixa de crime Pode ser recebida Iniciada a ação penal Sem que haja Necessidade De autorização Da casa Para tal Ufa Pelo menos isso Né? Esse tipo de sacanagem Não vai ter mais Então já tem 19 anos Que não tem Essa necessidade Perfeito? E aí a imunidade formal Em relação Ao processo Virou Essa possibilidade Já no curso Do processo penal Desse processo penal Ser suspenso Tá? Ter uma sustação Temporária Até o final Do mandato Vamos ver agora Como é que é O procedimento Ah Isso é bacana Aqui ó Vamos lá Vou apagar aqui E nós vamos ver O procedimento Eu vou falar Bem rapidinho Por quê? Porque daqui a pouco Nós vamos ler O procedimento Porque ele pode Cair na prova E eu quero garantir Que você vai acertar Mas antes de ler Aqui ó Vamos lá Então vamos supor Que um deputado Federal Pegando o exemplo Aqui um deputado Federal hein Pratica um crime No mandato De deputado E que guarda A relação Com o mandato Ah Isso é importante Desde maio De 2018 É importante Falar desse jeito hein O deputado Federal Anota aí Praticou um crime No mandato Que guarda A relação Com o mandato Se ele praticar O crime No mandato Que guarda A relação Com o mandato Em função Do mandato O foro dele Vai ser o STF Perfeito Tá Então vai lá E aí o STF Aí né O PGR Ah Estou anotando aqui Não passei né O PGR Ele vai oferecer Lá a denúncia Contra esse parlamentar Afinal ele praticou Um crime No mandato Que guarda A relação Com o mandato Não é isso Então ele oferece Denúncia Pro STF O STF Vai lá Recebe a denúncia Ação penal Pública aí né E inicia A ação penal AP Aí Ele praticou O crime No mandato Guarda A relação Com o mandato Então quem tem Que denunciar O PGR né Porque aqui tem Foro Para que existe Função E é no STF Que ele praticou O crime No mandato Guarda A relação Com o mandato Muito bem O STF Então recebe Denúncia E inicia A ação penal Aí o STF Comunica A casa Mais especificamente A mesa Da casa Seu mesa Da câmara Iniciei a ação penal Contra o deputado Aí hein Federal aí hein Aí Comunicado A mesa Da casa O que pode acontecer Um partido Político Com representação Na casa Pode provocar A mesa Para que a mesa Coloque em votação Um pedido Um pedido De sustação Da ação penal Bernardo A mesa Pode colocar Em votação De ofício O que que de ofício Sem provocação De um partido Político Representação Na casa Pode A mesa Eu vou colocar Em votação Não Não Tem que ter A provocação De um partido Político Representação Na casa Para Que a mesa Coloque em votação Esse pedido De sustar A ação penal Até o final Do mandato Tá Então partido Político Representação Na casa Provoca a mesa E aí tem um detalhe A mesa Não pode enrolar Não Provocada a mesa A mesa vai ter Vou notar aqui 45 dias Isso está na Constituição Para colocar Em votação Qual que é o Quórum Para sustar A ação penal O quórum É a maioria Absoluta Em votação Aberta Maioria Absoluta Em votação Aberta Tá Então vai precisar De 257 Deputados Para sustar A ação penal Na câmara Votando para sustar E se for um senador 41 senadores Votando Para sustar A ação penal Bom Sustada A ação penal Automaticamente Também será Suspensa a prescrição É o artigo 53 Parágrafo 5 Constituição Tá Essa ação penal Vai ficar Assustada até Quando? Até o final do mandato Ela fica suspensa Né Ou sustada temporariamente Até o final do mandato Acabado o mandato A ação penal Volta a tramitar E a prescrição Volta a correr Perfeito Isso tudo que eu falei Pode cair na sua prova E está No artigo 53 Nos parágrafos Terceiro Quarto E quinto Vamos dar uma olhada Vamos matar a pau aqui Aqui ó Matando a pau Detonando aqui Para a prova do Paraná Ó Recebida a denúncia Contra senador Deputado Por crime ocorrido Após a promoção O STF Dar a ciência A casa Comunica a casa Que por iniciativa De partido político Nela representado E pelo voto Da maioria de seus membros É a maioria absoluta Hein? A maioria de membros Poderá até a decisão final Sustar o andamento Da ação O pedido de sustação Será apreciado Pela casa Num prazo Improrrogável De 45 dias De seu recebimento Pela mesa Muito bem E parágrafo quinto A assustação Do processo aqui Suspende a prescrição Enquanto durar o mandato Show Perfeito Aí ó Fechamos né Com chave de ouro Essa parte Não tem como errar Bom Agora Vamos fazer Observações de prova O que mais Que pode cair Sobre a imunidade Formal Em relação A prisão Nas provas Ora O que que pode cair É interessante Porque Porque Nós temos Uma decisão Histórica Do STF Na ação penal 937 Que é ó Em 2018 Faltam 8 aqui Tá Aqui ó Em 2018 Faltam 8 aqui Não tem problema Em 3 dos 5 de 2018 Essa ação Penal 937 Que é ó Questão de ordem Tá De maio De maio De 2018 De 3 de maio De 2018 Fazendo aí Dois anos Agora Em 2020 Foi uma decisão Histórica Do STF E eu quero falar Sobre ela com vocês Então coloca aí Observação Qual é essa observação Ela vai cair Na sua prova Tá É uma das principais Modificações Interpretativas Do STF Nos últimos 30 anos Ora Até Maio De 2018 De 88 A 2018 O Supremo Tribunal Federal Tinha uma interpretação Do artigo 102 Inciso 1B Da Constituição E do artigo 53 Parágrafo 1º Bem extensiva Bem flexível Bem ampla O Supremo Entendia o seguinte Olha Foro Por prerrogativo De função De deputado federal E senador Pela prática De crime comum Qual é o foro Por prerrogativo De função Por exercício De função Alguns gostam De chamar de foro Privilegiado Eu não gosto Dessa expressão Eu acho ridícula O melhor é foro Por exercício De função Ou por prerrogativo De função Qual era o foro Deles Pela prática De crime comum É STF Então não interessava Se Ele praticou O crime No mandato Mas sem relação Com o mandato Era crime Comum Quem teria que Processar e julgar Aqui Ele seria processado E julgado Nós dizendo No STF Seja um estupro Seja um homicídio Um crime doloso Contra a vida Ele não vai a júri Igual você vai Eu vou Não Ele iria ser Processado e julgado Aqui No STF Então qualquer crime Comum Praticado no mandato Guardando ou não Relação com o mandato Ele seria Processado e julgado No STF E mesmo se ele tivesse Praticado o crime Antes de iniciar o mandato Antes de ele ser diplomado Quando ele não era Ninguém ainda Não era parlamentar Se ele Ganha eleição E é diplomado Com diploma Abrindo deslocamento De competência Para o STF Desse crime comum Ele praticou o crime Um ano e meio Antes de ele ser parlamentar Lá na cidade dele Brigou lá Pegou a mulher dele Com o outro Deu um tiro Matou o amante dela O que isso tem a ver Com a função dele Que ele vai assumir Agora de deputado general Nada Mas diplomou Teria que deslocar A competência para o STF Porque ele Enfim Estava lá com a diplomação Já Enfim Mesmo antes da posse Já deslocava Para o STF Por foro Por exercício de função Queridos Isso Acabou Em 2018 Maio Ministro Luiz Roberto Barroso Tá O que que nós vamos ter Nós vamos ter Uma nova Interpretação Para o 102 Inciso 1b Da Constituição E para o 53 Parágrafo 1º Da Constituição Nós vamos ter Uma interpretação Restritiva Alguns chamam E eu também No meu livro Chamam de redução Teleológica Técnica do Caularens Lá da Alemanha Ou técnica De dissociação Ricardo Guastini Guastini Na Itália Ou seja Traduzindo Uma interpretação Mais restritiva Do 102 Inciso 1b E do 53 Parágrafo 1º A partir dessa decisão Comandada pelo Ministro Barroso Em 2018 Restou consignado No STF Que O foro Para o exercício De função De parlamentar Para o crime comum Só seria O STF Se O crime Fosse praticado No mandato Ou pelo menos Após a diplomação Na prova também está certo Se for após a diplomação Tá Mas se o crime Fosse praticado No mandato E guardasse Relação com o mandato Então o crime praticado No mandato Ou Pode estar certo Também na prova Tá Após a diplomação Mas se é na pós-diplomação Ou já no mandato Que guarde Relação com o mandato Que seja em função Do mandato Mandato que ele vai exercer Depois de diplomado Fica claro isso Ou se já Diplomado Se já Tendo tomado posse Enfim Lá Também muito claro Que aquele crime Que ele praticou Guarda relação com o mandato Então vou resumir aqui Para não ficar repetindo Toda hora a mesma coisa Tá Ele teria que praticar o crime Após diplomação Ou Já no mandato E que guarde Relação com o mandato Que seja em função Do mandato Para que o foro Seja o STF Por quê? Porque se ele praticou O crime No mandato Mas que não guarda Relação com o mandato O foro Não é mais o STF O foro A instância Originária competente Lá De primeiro grau Tá Ou mesmo se ele praticou Um crime Antes de ser diplomado Quando ele não era nada Diplomado Não desloca Para o STF mais Sinto muito Perfeito? Acabou isso Tá Então a interpretação Agora Tornou bem restritiva A norma Do foro Por exercício De função Para o crime comum No STF De parlamentar Muito restritivo Tá bom? Então agora ó Um deputado federal Pratica lá Um crime De estupro Aqui que tem a ver Com o mandato dele Tá dirigindo É pego embriagado Numa blitz Aqui que tem a ver Com o mandato dele isso Um crime toloso Contra a vida Um homicídio Pô Tribunal do júri Igual você Igual eu Lá na comarca Tá bom? Ele só vai Ser processado E julgado no STF Se ele praticar o crime No mandato E guardar a relação Com o mandato Perfeito? Pegar um exemplo aqui Um Sei lá Uma corrupção passiva Dependendo do caso Na análise Uma corrupção passiva Lá crime Contra a organização pública Tem muita chance De guardar a relação Com o mandato Sem função do mandato Aí ele vai ser Processado E julgado no STF Perfeito? Mas ele tem que praticar O crime no mandato E guardar a relação Com o mandato Não sendo assim É a primeira instância Enfim Não tenha dúvida disso E aí também muda Uma série de questões Por quê? Porque se Ele praticou o crime No mandato Mas não guarda a relação Com o mandato Então ele não tem mais Foro para o exercício De função no STF Foro prerrogativo De função no STF Então quem que vai Denunciar ele? Não é mais o PGR É um promotor É o promotor de justiça Lá da comarca Quem vai receber denúncia É o juiz direito Lá da comarca Tá? Não é mais o STF Então não tem essa Mais de PGR Denunciar O inquérito Ser acompanhado Por o ministro relator Igual Aí o Foro Preciso de função Do presidente da república Do Bolsonaro Não tem aí O Celso de Mello Acompanhando Enfim Lá com o ministro relator Do inquérito Tem nada disso Para o parlamentar mais Se o crime Não guardar Relação com o mandato Perfeito? Não é o PGR Que vai oferecer denúncia O STF Não tem que autorizar Indiciamento Tem nada disso Aquilo tudo Vocês estudam lá Com o Belo Lá no processo penal Para quem tem Foro pro exercício de função Aqui não vai existir Por quê? Porque ele não vai ter Esse foro pro exercício De função mais Vai ser o promotor De justiça Lá da comarca Que vai denunciar Na ação penal pública Lá Para o juiz É o juizinho Lá da comarca Que vai receber denúncia Então Tem esse impacto também Perfeito? Tranquilo Então Qual é a conclusão? A conclusão Aqui É Que o foro pro prerrogativo De função Aplica-se apenas Aos crimes cometidos Durante o exercício do cargo E relacionados Com as funções Desempenhadas Perfeito? Ótimo Guardaram isso? Muito bem Agora Vem aqui Atenção Uma observação de prova Já entenderam então Que está muito Restrito agora Foro pro exercício De função De deputado federal E senador Pela prática de crime comum No STF É muito restrito agora Tem que praticar no mandato Ou pelo menos Após a diplomação Que guarde relação Com o mandato Ou em função do mandato Senão Não é mais o STF O STF se livrou aí De uma carga Muito pesada Por esse entendimento Do ministro Barroso Que foi seguido Pela maioria Muito bem Posicionamento histórico Agora Vamos supor Que O deputado federal Pratica o crime No mandato E em função Do mandato Tudo bem? Praticou o crime No mandato E em função Do mandato E aí então É o PGR Que vai oferecer denúncia Tudo chique E tal É o STF Que vai receber ou não Aí o STF vai lá Recebe a denúncia E inicia a ação penal Contra ele Tá no exemplo aí Que ele praticou o crime No mandato Guarda a ação com o mandato PGR Denúncia STF Recebe Inicia a ação penal E a ação penal Vai tramitando Não é isso? Muito bem Ela vai tramitando E chega no momento Que Esse parlamentar Tem o fim Do seu mandato Ou porque acaba o mandato mesmo Ou porque ele renuncia Sei lá Caçado Ou vamos aqui Optar pelo tradicional Acabou o mandato Enfim Não interessa o motivo Interessa que o mandato acaba Essa ação penal Tá tramitando o STF ainda O STF tem 80 mil processos Pra julgar por ano Não deu tempo De julgar essa Pergunta Essa ação penal Continua no STF Ou Já que ele deixou De ser parlamentar É deslocada Pra instância originária Competente Lá do primeiro grau E aí? Nesse ponto Queridos O STF Também vai dar Um direcionamento novo Em maio de 2018 Nessa ação penal 937 O STF Vai criar um marco Objetivo Pra não ter discussão Pra não ter mais Disse-me-disse Mimimi Em relação a isso O STF vai dizer Depende Depende do momento Em que se encontra Essa ação penal O STF vai dizer Se Já ocorreu O fim Da instrução Processual penal No STF Mesmo com o indivíduo Não sendo mais parlamentar O processo vai continuar No STF E será julgado Pelo STF Porque a instrução Processual acabou No STF Agora se a instrução Processual penal Não tivesse acabado Se esse indivíduo Não é mais parlamentar Desloca A competência Para lá O primeiro grau Tá? Ele não é mais parlamentar Não tem sentido mais Ficar no STF Desloca a competência E aí o juiz Lá vai receber O juiz direito E claro Vai aproveitar Os eventuais Atos processuais Já praticados Mas Ele será O órgão competente Para continuar Com essa ação penal E para julgar Essa ação penal Então qual que é O marco objetivo Agora Fim da instrução Processual penal Então depende disso Perfeito Tranquilo Se já acabou No STF O STF vai julgar Se não acabou No STF A instrução processual penal Desloca lá O primeiro grau O juiz aproveita Os atos processuais Já praticados E quem vai julgar Vai ser o juiz Lá No primeiro grau Entenderam isso? E aí tem uma pergunta Do processo penal Qual é a pergunta Do processo penal? Ah Bernardo Mas como é que eu vou saber Quando que é o fim Da instrução processual Ah Pelo amor de Deus Né gente O processo penal Nos ensina Vai ser com o que? O fim da instrução Processual penal O fim da instrução Processual penal Vem com a publicação De que gente? Do despacho De intimação Para apresentação Das alegações finais Ali Com a publicação Do despacho De intimação Para apresentação De alegações finais Nós temos o fim Da instrução processual Então esse é o marco Definitivo É o marco Objetivo Para saber Se essa ação penal Vai continuar no STF E vai terminar lá Ou se vai ser deslocada lá Para a instância originária Competente Primeiro grau Perfeito? Vamos ver isso aqui Marco para o fim Do foro Ou seja Momento de fixação Definitivo Da competência Do STF Fim da instrução Processual Ou seja Com a publicação Do despacho De intimação Para De alegações finais Para apresentação Para apresentação Das alegações finais Muito bem Ótimo E aí Aqui tem uma observação Só final Muito bacana A observação Final É a seguinte Vem cá E esse posicionamento Do Supremo Tribunal Federal Foi acompanhado Pelo STJ Sim ou não? Essa interpretação Restritiva Do foro Para o exercício De função Foi acompanhado Pelo STJ Resposta Sim O STJ Que não é bobo Nem nada Também queria tirar A carga De cima dele Pesada Aqui A pressão O que o STJ Fez? Acompanhou o posicionamento Do STF Logo, logo Em junho De 2018 Um pouquinho Um tempo depois Um mês depois O STJ Já gritou Opa Também quero Vou dar Uma interpretação Restritiva Ao foro Para o exercício De função Só vai ficar aqui Pela prática De crime comum O foro meu aqui Definido na Constituição No 105 Se praticar o crime No mandato E guardar a relação Com o mandato E aí o STJ Adotou esse posicionamento Por exemplo Para governadores De Estado E para membros Dos tribunais De contas Dos Estados Tá? São as primeiras decisões A primeira decisão Do STJ Envolve o governador Da Paraíba O STJ Vai dizer o seguinte Olha, sinto muito Mas ele praticou Esse crime aqui Olha, nem no mandato Ele estava Foi antes De ele virar governador Não tinha diplomado Nada Antes de ele virar governador Então Vou deslocar lá Para o primeiro grau Tá? A mesma coisa Se tivesse praticado O crime no mandato Sem guardar a relação Com o mandato Tá? A instância competente Seria o primeiro grau E não o STJ Mais Então uma interpretação Restritiva Por exemplo Do 105 Inciso 1A Que fala lá Em governadores Pela prática de crime comum Perfeito? Ótimo Porém O STJ Em 2008 Desculpe O STJ Em 2018 Logo No mesmo ano 2018 Em novembro Mais ou menos Pouco depois Os quatro meses depois Cinco meses depois O STJ Em 2018 Ainda Vai nos apresentar Uma exceção Exceção Bernardo? Sim Anota aí Vai ser uma exceção Como assim Bernardo? Ora O STJ Vai dizer Esse aqui Esse agente aqui Esse ente aqui Se praticar um crime comum Que não guarda A relação com a função dele Em tese Teria que ser julgado Para o juiz Primeiro grau Mas não vai ser Vai ser julgado Por mim Para esse Eu vou Continuar Com o foro Prodecido de função Tradicional Antigo Quem é Bernardo? Porque é curioso Quem é esse Que mesmo praticando Um crime comum Que não guarda A relação com a função Ao invés de ser julgado Pelo primeiro grau Vai ser julgado Pelo STJ O STJ Vai manter Aquele antigo Posicionamento Tradicional Do STF Dele Também STJ Quem é? É o desembargador De tribunal de justiça Ah Isso pode cair Na sua prova Sabe por quê? O STJ vai dizer o seguinte Se for a prática De um crime comum Por um desembargador De TJ Crime que não guarda A relação com a função De desembargador Em tese Pelo entendimento Do STF E pelo meu entendimento Eu segui o STF Quem deve julgar É o juiz De primeiro grau Por quê? Porque o crime Não guarda A relação com a função Porém Eu vou criar Uma exceção Nesse caso Eu vou julgar O desembargador De TJ Sabe por quê? Porque não tem como Deixar o juiz Julgar De primeiro grau Por uma questão Simples Por uma questão De isenção Por uma questão De imparcialidade De independência Por mais que Esse juiz Diga Não, eu sou independente Eu sou imparcial Conversa fiada O juiz direito Vai julgar Pela prática De crime comum Um desembargador Do mesmo tribunal dele Ora Vai ser complicado Porque esse juiz Amanhã vai querer promoção Como é que vai ser? Já pensou Esse desembargador Analisando isso? Já pensou Já pensou Os outros desembargadores? Ah, esse aí É aquele juiz Peitudo Com a caneta pesada Que meteu o ferro No nosso colega desembargador Pela prática Daquele crime É, deu não sei quantos anos Aí de grade Para ele De reclusão Ah, deixa ele Vim querer Aqui promoção Aqui Vai ter não Enfim Para evitar Esse tipo de constrangimento Para o juiz direito E para o tribunal Para os desembargadores O STJ vai dizer Olha, se for desembargador De TJ Praticando um crime comum Que não guarda relação Com a função Excepcionalmente Eu vou julgar Esse desembargador Não vai ser o juiz direito De primeiro grau Por uma questão De preservar A imparcialidade E a independência Do órgão julgador Para que não haja constrangimento Tá? Vamos evitar o constrangimento Perfeito? Agora Desembargador de TJ Se for um desembargador De TRT Tem nada a ver Aí vai ser o juiz direito Vai julgar mesmo O juiz direito tem a ver Com o desembargador de TRT Nada Mas se for o STJ Não O STJ só julga Se guardar O que? Relação com a função Perfeito? Aquele do foro Que existe função Só assim agora Então a única exceção Aqui é o desembargador De TJ Em relação ao juiz direito Aqui Perfeito? Tranquilo? Vamos lá aqui Observação A exceção Deixa eu colocar aqui Para vocês Estou colocando São os desembargadores Disciplinares de Justiça Que continuam sendo julgados Por TJ Mesmo que o crime Não seja relacionado Com suas funções Nesses termos Mesmo que o crime Cometido pelo desembargador Não esteja relacionado Com suas funções Ele será julgado Por STJ Se arremessa Primeira instância Significar que o réu Seria julgado Por um juiz De primeiro grau Vinculado ao mesmo Tribunal Com o desembargador A manutenção De julgamento No STJ Tem por objetivo Preservar a isenção Entre parênteses E parcialidade Como eu disse aí E independência Do julgador Eu não Quem está dizendo isso É o STJ Eu estou só colocando O posicionamento Do STJ Aqui para vocês Eu não digo nada Quem diz aqui É o STJ E também está No meu livro Perfeito Então Muito bacana Esse entendimento Aqui Do STJ Bom E uma última Observação Sobre a imunidade Formal Em relação ao processo Para que nós Venhamos a finalizar Esse tema Da imunidade formal Seguinte Lembrando que Essa imunidade formal É de deputado federal E senador Mas de deputado estadual E distrital Também Assim como a imunidade formal Em relação à prisão É extensível Deputado estadual E a distrital Sempre vou lembrar isso No final do bloco passado Eu falei Estou repetindo agora Para você nunca esquecer Bernardo O que foi? E o vereador? Gente Está de sacanagem comigo Vereador não tem Imunidade Formal não Nem em relação à prisão Nem em relação ao processo Vereador só tem Imunidade material E na circunscrição Lá Do município Anota aí Vou até Colocar isso aqui Imunidade formal Em relação à prisão Em relação ao processo Nós estamos quase terminando É de deputado federal Senador Deputado estadual Deputado distrital do DF Vereador não tem não O vereador Só tem Imunidade Material E na circunscrição Do município Você não pode esquecer Disso não Vereador não tem Essa de Não vai ser preso Só prisão em flagrante Que não é fiançado Tem nada disso não Tá Perfeito E não tem Chance de suspender A ação penal Contra A vereador No custo mandato Dele também não Igual a gente viu lá Para o deputado federal E para o senador Tranquilo então Legal né Ó Vou até colocar aqui ó Ó Ó Ó Um versus aqui né Uma diferença Muito bem Tá Agora Fico tranquilo Para fazer a última observação Qual é a última observação Para a prova do delegado Da Polícia Civil do Paraná Que pode cair A última gente É a questão Do concurso De pessoas Vamos lá Vamos supor De novo Que um deputado federal Pratique Um crime No mandato Deputado E que Guarda Relação Com o mandato Daí o foro É o STF 102 SIS1B E 53 Parágrafo 1º Da Constituição Continuam valendo Beleza Só que ele pratica esse crime Em concurso de pessoas Com outros dois assessores dele A questão é Todos vão ser processados E julgados No STF O deputado Nós sabemos que vai né Ou haverá o desmembramento processual O deputado fica no STF Que aí tem que ser mesmo E os outros dois assessores dele Vão lá para o primeiro grau E aí Como é que fica a questão Do concurso de pessoas Queridos Resposta Muito bacana Depende Depende de que Bernardo Da conveniência Da instrução processual Quem vai definir isso O STF Depende da conveniência Da instrução processual Tá O STF tem os dois posicionamentos O de que Todos serão processados no STF Você tem pelo menos um Com o foro para o exercício de função Pode haver a atração aqui E todos podem ser processados no STF Sim Por conveniência de instrução processual Um exemplo bacana É o da ação penal 470 O caso do Mensalão né No caso do Mensalão Tinha três deputados só Depois teve mais um Mas a princípio foram três deputados federais Envolvidos Dos 40 denunciados 37 não eram parlamentares Tá Depois viraram 36 Mas a princípio 37 não eram Dos 40 E todos foram processados E julgados no STF Um dos fundamentos para isso É a súmula E essa súmula pode cair na prova 704 do STF Vamos ver a súmula 704 do STF Deixa eu puxar aqui O que diz ela Aqui na tela Olha que súmula boa Não viola as garantias Do juiz natural Da ampla defesa Devido processo legal A atração por continência Ou conexão Do processo do correu Ao foro do prerrogativo De função de um dos denunciados Perfeito? Não viola A juiz natural A ampla defesa Devido processo Não tem problema Perfeito? Podem todos ser processados Sim no STF Não há violação aqui Tá Então no caso da ação penal 470 Do caso do Mensalão Ocorreu isso O Joaquim Barbosa Matou no peito E todo mundo foi processado E julgado No STF Dos 40 denunciados 25 foram condenados Bom Agora O posicionamento Do STF Também pode ser O outro Ou seja O do desmembramento processual É possível? É Por conveniência De instrução processual É possível o desmembramento Tá O STF Eu coloco no meu livro 2008 2009 2012 2014 2016 Tem vários exemplos Do STF Optando pelo desmembramento Ele fica lá Com o deputado federal Que tem o foro Para o exercício de função lá E os outros Vão para a instância Originária competente Da de primeiro grau Serem julgados Tranquilamente Não há dúvida Que isso pode acontecer E aí tem até uma pergunta Bacana aqui Qual é o posicionamento Mais usado? Pelo amor de Deus O mais usado É o do desmembramento É só você ver Historicamente No STF É possível Inclusive Falar que o caso Do Mensalão Foi uma exceção Porque o STF Adota muito mais O posicionamento Do desmembramento Processual Mas muito mais Tá? Não tenha dúvida disso Perfeito? Essa é A posição Mais usada Esmagadoramente Mais usada Pelo STF Eu dou vários Exemplos Do meu livro E estou falando Aqui com vocês Tranquilo? O posicionamento Do desmembramento Processual É o mais Utilizado Muito bem E aí pessoal Voltando agora Vamos falar Das outras Imunidades Que podem aparecer Na prova Vai que não Cai a material Nem a formal Em relação a prisão Nem a formal Em relação ao processo E cai as outras Imunidades Vamos lá Outras imunidades Aqui no poder Legislativo Ora Nós vamos falar Da imunidade Testemunhal Da imunidade Do que diz a incorporação As forças armadas E da imunidade No estado de defesa No estado de sítio Primeiro a imunidade Testemunhal Já está na tela Aqui ó Os deputados e senadores Não serão obrigados A testemunhar Sob informações Recebidas ou prestadas Em razão do exercício Do mandato Nem sobre as pessoas Que lhes confiaram Ou deles Receberem informações Essa é a imunidade Testemunhal Então o deputado e senador Não é obrigado A testemunhar Sob informações Recebidas Ou prestadas Em razão do exercício Do mandato Nem sobre as pessoas Que lhes confiaram Ou deles Receberem informações Está cedendo duro Entregar aos outros Perfeito Está Característica básica Da imunidade Testemunhal Qual é? Ela é parecida Com a material Que eu ensinei Para vocês Há três blocos Atrás Qual é? A imunidade Testemunhal Gente Ela tem que guardar Relação com o mandato Os deputados e senadores Não são obrigados A testemunhar Sob informações Recebidas ou prestadas Em razão do exercício Do mandato Então ela tem que guardar A relação com o mandato Para que eles Tenham imunidade material Tá? Então nesse ponto Ela é equivalente Desculpe Para que eles Tenham imunidade testemunhal Aí ó Nesse ponto Ela é equivalente A material Está vendo? Até fiz a tofalo Ela é equivalente A material Então por exemplo Um deputado federal Vai no jogo Do Flamengo e do Vasco Assistiu o jogo Vê lá O mais querido Do Brasil Vê o Gabigol Totalmente Vai lá Vê um gol Do Gabigol Aí Acaba o jogo Ele saindo feliz Da vida Se ele for O Bruno Negro Ele desce lá As escadarias Na rampa Do Maracanã E é testemunha Ocular de um homicídio Uma briga de torcida E aí gente Ele tem imunidade Testemunhal ou não? Gente Claro que não Mas o que guarda A relação com o mandato dele O jogo de futebol Num domingo Flamengo e Vasco Pelo amor de Deus Não tem relação Numa com o mandato Então a imunidade Testemunhal Ela tem que ter Relação com o mandato Então nesse ponto Ela é equivalente A material que nós já estudamos Muito bem Vamos falar um pouquinho agora Da imunidade No que diz respeito A incorporação As suas armadas Essa gente Está no artigo A 53 Parágrafo 7 Da constituição E aí é o seguinte Reza lá Que os deputados E senadores Ainda que militares Tá E ainda que em tempo de guerra Não poderão Se incorporar As suas armadas Salvo Exceto Se a casa Autorizar Então Cadê militar Brasil tem guerra Ele pode se incorporar As suas armadas Não Exceto Salvo Se a casa Autorizar Só se a casa Autorizar Que ele pode Se a casa Não autorizar Ele não pode Mesmo ele querendo Aqui querer Não é poder Perfeito Tá Então essa é a imunidade No que tange A incorporação As suas armadas Vamos lá Vamos ver aqui Olha aqui A incorporação As suas armadas Deputados Senadores Embora militares E ainda que em tempo de guerra Dependerá de pré-licença Da casa respectiva É simples assim Perfeito Ótimo Bernardo Não tem nenhuma saída Para ele não Até tem Para tudo tem saída Só não tem para a morte Qual seria a saída aqui Bernardo Ora a única saída Que eu vislumbo Ele renunciar ao mandato É a única Porque renunciando ao mandato Ele não vai ser mais parlamentar Não sendo parlamentar Ele pode fazer o que ele quiser Da vida dele Inclusive se incorporar As suas armadas Aí é um problema dele Agora no mandato De parlamentar Só se a casa autorizar Ele pode morrer de vontade De ir Que não tem como ele ir Só se a casa autorizar E aí gente Uma pergunta Importantíssima é feita Justamente na esteira Aqui ó Derivada desse 53 Parágrafo 7 da Constituição Uma observação Que eu vou fazer aqui na tela Com vocês Que é a seguinte Para a prova As imunidades parlamentares São irrenunciáveis Sim ou não? Ah Coloquei aqui ó As imunidades parlamentares São ou não irrenunciáveis Queridos? Sim ou não? Ora Resposta Clara e óbvia É só se olhar Para o exemplo Aqui da imunidade No trânsito de incorporação As suas armadas Você responde essa pergunta Como é que você vai responder Essa pergunta? Tá? Eu não estou perguntando Sobre o mandato Mandato Ele pode renunciar Enfim É a opção dele Agora Enquanto parlamentar As imunidades Que ele tem A luz da Constituição Ele pode dispor delas? Ou não? Elas são ou não irrenunciáveis? Gente Resposta Sim Claro que elas são irrenunciáveis Lógico Não tem como renunciar a elas Se ele quiser Ele pode renunciar ao mandato Mas no mandato As imunidades parlamentares São irrenunciáveis sim Tá? Por dois motivos Que não tem como renunciar a elas Primeiro São de ordem pública E segundo Não são do indivíduo Mas sim do cargo Que ele exerce Do mandato Que ele exerce Então enquanto ele estiver no mandato Gostando ou não Ele vai ter elas Não tem como ele se desvinciliar delas Porque não são dele São do cargo São do mandato E aí tem um blocado jurídico Né gente? Nós não podemos Renunciar Ao que nós não temos Ué Não é do indivíduo É do cargo Então enquanto ele estiver no cargo Gostando ou não Ele vai ter as imunidades Nós não podemos renunciar Ao que nós não temos gente Já pensou? Eu saí daqui De Belo Horizonte Gravando aqui no Supremo TV E lá em São Paulo Nos jardins paulistas Entrar dentro da loja da Ferrari E gritar Eu renuncio a essa Ferrari Que está aí Vermelha 350 O vendedor vai chegar E dizer Ô meu filho Vem cá Essa Ferrari é sua Aí eu Não senhor Não é minha não Então sai daqui E vai estar na bunda Vai tirar Ninguém renuncia O que não tem gente As imunidades não são Dele São do cargo Então a imunidade parlamentar É irrenunciável Não tem como ele renunciar Porque ele é dele Perfeito? E aí Uma outra pergunta bacana Para explicar isso Aqui ó Deputado federal Assume o cargo De ministro de estado Então Bolsonaro Chama um deputado federal Para assumir o cargo De ministro de estado Ele carrega consigo As imunidades? Sim ou não? Bernardo Deputado federal Quando assume o cargo De ministro de estado Ele Perde o cargo De deputado? Sim ou não? Questão de prova Não Não perde Existem cargos Que o deputado federal Pode assumir Que o senador Pode assumir Que ele não perde O cargo de deputado Ele vira um deputado Licenciado Em outro cargo Ele se licencia Do cargo de deputado federal Para exercer esse outro cargo Tá? Ele se licencia Para exercer outro cargo Para exercer outro cargo Mas não perde o cargo de deputado Perfeito? Isso está onde? Isso está no artigo 56 Da constituição Vale a pena você observar Aqui ó Não perderá o mandato De deputado ou senador Investido no cargo De ministro de estado Governador de território Nem tem ainda no Brasil né? Secretário de estado Secretário do DF Secretário de território Que ainda não tem Repito Secretário de prefeitura De capital Prefeitura de capital Hein? Não pode ser prefeitura De Ribeirão Preto Betim Volta Redonda Tá? Ilhéus Não Tem que ser Belo Horizonte Porto Alegre Salvador Prefeitura de capital Tá? Ou chefe De missão diplomática Temporária Esses cargos aqui Ele pode assumir Que ele não perde O cargo de Deputado Federal Muito bem Tranquilo? E aí gente? O que acontece? Ora Ele Vira Um deputado Então licenciado Do cargo de ministro Ele carrega Consigo As imunidades Ou não? Ele carrega Consigo As imunidades Ou não? Pelo amor de Deus Que pergunta bacana Claro Que não Lógico Que não Não são dele São do cargo Ele se licenciou Ele não perdeu o cargo Tudo bem Acabei de mostrar Mas ele se licenciou Do cargo Deputado Para assumir outro cargo Assumindo esse outro cargo Ele não carrega As imunidades Quem vai ter as imunidades? Aquele que era suplente E que assumiu o cargo De deputado No lugar dele Ele vai ter E ele lá Enquanto ministro Não carrega as imunidades Porque não é dele É do cargo E ele não está no cargo Ele está licenciado Do cargo E exercendo outro cargo É simples Bernardo E se ele deixar de ser ministro Brigar com Bolsonaro E deixar de ser ministro E voltar a ser deputado Ah E ele volta a ter as imunidades E aquele que era suplente Que estava no cargo dele Tinha assumido lá Volta a ser suplente Perde as imunidades Perfeito? Ótimo E uma última questão A última questão Caiu na prova do Mato Grosso Sul Em 2017 Pode cair na prova do Paraná Em 2020 Qual? É a questão Do mandado de segurança 25.579 Do informativo 406 Do STF Vamos lá? Qual é essa questão? É a seguinte O STF O STF De poder perder o cargo De deputado federal Por quebra de decoro parlamentar Por atos praticados Enquanto ministro Esse é o famoso caso De José Dirceu O José Dirceu Era ministro da Casa Civil do Lula E era deputado federal Licenciado, né? Exercendo o cargo de ministro do Estado Ele perdeu o cargo De deputado dele Por quebra de decoro parlamentar Por atos que ele praticou Enquanto ministro O certo Seria ter sido processado Por crime de responsabilidade Pelos atos que ele praticou Enquanto ministro Mas o STF diz Não Essa é a regra O STF diz isso Mas eu vou criar uma exceção Qual? Ele pode perder o cargo De deputado Por quebra de decoro parlamentar Mesmo sem nunca ter pisado na Câmara Porque o tempo inteiro Ele foi ministro Do Lula Então o STF Permitiu essa exceção De um deputado federal Licenciado Exercendo outro cargo Poder perder o cargo de deputado Por quebra de decoro parlamentar Mesmo sem ter Exercido o cargo De deputado federal Tá? Mesmo estando Exercendo outro cargo No caso O cargo de ministro Qual foi o recado Que o STF deu com essa exceção? Foi o seguinte Deputado Licenciado Presta atenção numa coisa aqui Você pode estar licenciado De férias Pode estar licenciado Em missão Pode estar licenciado Nas muralhas da China Pode estar licenciado Exercendo o cargo de ministro Mantenha o decoro parlamentar Mantenha o decoro parlamentar Senão você pode perder O cargo de deputado O quebra de decoro parlamentar Mesmo sem estar exercendo A função aqui de deputado Então É uma exceção? Tem que estar lá Exceção? Tem É Caiu no Mato Grosso do Sul Em 2017 Boa questão Tinha lá no meu livro Muito bacana Então existe aqui Esse entendimento No que tange a quebra Do decoro parlamentar Ótimo Bom E por último A imunidade No que tange Ao estado de defesa E o estado de sítio Perguntinha básica Deputado federal Conserva As imunidades No estado de defesa E no estado de sítio? Já joguei aqui pra tela Sim ou não? Gente Deputado federal E senador Claro que eles vão Conservar As imunidades No estado de defesa E no estado de sítio Pra marcar na prova Tá O momento que mais precisa Eles não vão ter imunidade Gente O momento de eclosão social Ainda bem que eles Conservam as imunidades Porém Existe uma Exceção A exceção Se dará no estado de sítio Desde que Vou colocar aqui Tenhamos o preenchimento De três requisitos Nos termos do artigo 53 Parágrafo 8 Primeiro requisito O parlamentar tem que praticar Atos fora do Congresso Nacional Ele perder as imunidades No estado de sítio Aqui ó Estado de sítio Ele pode perder o estado de sítio? Pode Três requisitos pra perda Ele tem que praticar Atos fora do Congresso Nacional Atos incompatíveis Com as medidas De estado de sítio Ele tem que Contrariar o decreto Do presidente do estado de sítio E terceiro Tem que ter a aprovação De dois terços Dos membros da casa Tá Então Vamos aprender isso? Atenção Deputado federal E senador Conserva as imunidades Parlamentares Do estado de defesa Do estado de sítio? Sim Porém Existe uma exceção Em que eles podem perder as imunidades Quando? No estado de sítio Só no estado de sítio Desde que tenha o preenchimento De três requisitos Quais? Primeiro Ele tem que praticar atos Fora do Congresso Nacional Atos incompatíveis Com as medidas do estado de sítio Ele tem que descumprir O estado de sítio E terceiro Tem que ter a aprovação De dois terços Dos membros da casa Pra ele perder as imunidades Senão não perde não Então tem que preencher Os três requisitos E dois terços É voto pra caramba Nu Na Câmara dos Deputados 513 deputados São 342 Votando pra ele perder as imunidades Perfeito? Vamos ver os 53 Parágrafo 8 Vamos lá As imunidades Deputados Senadores Subsistirão Inclusive durante o estado de sítio Só podendo ser suspensas Olha quanto que elas podem ser suspensas Tá? Onde que temporariamente Enquanto durar A situação Eles a perderão Só poderão ser suspensas Mediante o voto De dois terços Dos membros da casa Nos casos de atos Praticados fora do recinto Congresso Nacional E que sejam incompatíveis Com o estado de sítio Então enquanto durar O estado de sítio Eles não vão ter imunidades Elas vão ficar suspensas aí Desde que preenchidos Esses três requisitos Que eu ensinei Ótimo Bacana É só ler o 53 Parágrafo 8 Com atenção E ver os três requisitos Que eu acabei de colocar aí E no estado de sítio Então essas imunidades Ficarão suspensas pra eles Portanto eles não terão Enquanto durar o estado de sítio Tá? Quem mandou aprontar, né? Mas tem que ter o preenchimento Esses três requisitos Tá? Tranquilo? Para a prova objetiva Artigo 53 Parágrafo 8º da Constituição Show Queridos Segunda etapa Prova oral Tá? Música Tchau 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 Tchau